Boa noite, seja bem-vindo a este Jornal da Noite que arranca fora de horas por causa das meias finais entre os Camarões e o Egito. O Egito passou à final do Campeonato Africano das Nações, mais à frente vamos falar sobre isso, mas hoje foi dia de Cabo Verde na Expo Dubai, a exposição mundial que reúne nos países, nos Emirados Árabes Unidos, 192 países representando dezenas de pavilhões, mostrando as suas potencialidades económicas e a sua cultura. Na abertura do dia de Cabo Verde, o primeiro-ministro retratou o arquipélago como um país atrativo e de baixos riscos. O ministro da Tolerância e da Coexistência do país anfitrião elogiou o potencial de Cabo Verde e a diversidade do seu povo e da sua cultura. Esta manhã, a Praça Central do Cenário, que acolhe a Expo Dubai, encheu-se de convidados no âmbito do dia de Cabo Verde nesse evento. Convidados nacionais e estrangeiros, dentre os quais a comitiva que deslocou-se da cidade da praia, Cabo Verdeanos residentes nos Estados Unidos e em vários países europeus, representantes de países amigos e o representante do país anfitrião. O ministro da Tolerância e da Coexistência dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Nahayan Mabarak al-Nahayan. Governante que manifestou o sentimento de orgulho dos Emirados Árabes Unidos em acolher a Expo Dubai neste momento em que o país celebra os 50 anos da sua criação e dirigiu palavras de estímulo a Cabo Verde. Cabo Verde está a usar esta exposição para mostrar ao mundo o seu potencial enquanto hub de inovação e um país aberto aos investidores. está também a enfatizar a importância que os jovens têm no seu processo de desenvolvimento e a evidenciar a diversidade do seu povo e da sua cultura. Através do seu pavilhão nesta Expo, Cabo Verde está a promover as suas aspirações em relação a um desenvolvimento pleno em termos econômicos, urbanísticos, infraestruturas O primeiro-ministro de Cabo Verde apanhou a deixa e ilugiou a Expo Dubai enquanto evento que une nações irmanadas pela paz e retratou Cabo Verde como um país de baixos riscos. Um país com baixos riscos políticos, sociais e reputacionais e baixos riscos securitários. Queremos reforçar o diálogo político e diplomático e relações econômicas com os Emirados Árabes Unidos. Cabo Verde faz parte da CDO, um mercado com mais de 300 milhões de pessoas. Cabo Verde faz parte da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, tem uma parceria especial com a União Europeia. Somos um país onde as pessoas de qualquer parte do mundo se sentem bem. Estamos a trabalhar para transformar esse sentimento em valor econômico. Um país estável, seguro e confiável. De seguida, as duas delegações visitaram os pavilhões de Cabo Verde e dos Emirados Árabes Unidos, bem como a exposição dos 50 anos desse país do Médio Oriente. E porque um dos cartões postais de Cabo Verde é a sua música, vários artistas desfilaram pelo palco da Praça da Expo Dubai. Música Música Música